Nós estamos aqui na Fena Sucro trazendo soluções em comercialização de energia e serviços. O CPFL trabalha aqui na região há mais de 30 anos, reconhecida e a gente se considera um grande parceiro do setor sucrocoleiro paulista. Desde a primeira cogeração de energia que a gente instalou aqui junto com a usina em 1988, a gente vem trabalhando, incentivando e mais importante, acreditando no setor como solução bioenergética para São Paulo e para o país. Na nossa parte aqui a gente trabalha com a gestão de energia, trazendo oportunidades de comercialização, ou seja, buscando as melhores oportunidades da venda e compra de energia diante das sazonalidades e soluções também na parte de eficiência energética e serviços. Nós fazemos toda a cadeia de suprimento e comercialização na parte de energia elétrica. Hoje aqui nós estamos apresentando como CPFL serviço a parte de construção e ampliação de subestação e linha de transmissão. Então a gente aproveita a cogeração das usinas, que elas querem gerar energia, então gerar e distribuir e vender energia. Então através disso nós construímos, fazemos essa parceria na construção de subestação e linha de transmissão. Nas usinas, nas unidades que já existe essa subestação e linha, nós atuamos na parte de manutenção. Então nós podemos fazer um contrato de manutenção pontual na entre safra ou até bianual ou plurianual, na questão de até serviços emergenciais. Então a parte de construção e manutenção de subestação e linha de transmissão, nós estamos atuando e atendendo eles hoje em dia. Legenda por Sônia Ruberti